Tá, 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 é isso aí pesado, agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais, 4 vezes mais que as outras lonas E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia, a Casa Cinta soma a marca Lona e Ciazera, viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar 4 vezes mais, ela tem o dobro de qualquer outra marca de lona E também o melhor preço do Brasil, se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras Nós damos uma rede de contenção de graça, rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta Então marque já o telefone é 419-9704, nós entregamos em Brasília Brasília inteiro, pode mandar que nós entregamos, Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina Mas cobrir o preço de lona encerrada em qualquer lugar Chega, desconto a R$ 1.000, R$ 1.200, é o mais barato que é pra ajudar o caminhoneiro E o caminhoneiro ajudar a nós A polícia que eu lembro a ver ressentimenti Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me quer? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar Com a traseira no alto E o bigodinho no asfalto Não tem a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda por favor Pro cérebro é que eu vou Isso eu te convido pra dançar no... Chegando aqui no posto de mola Sante despedida E aí pai Tô morto, porão Zara Olha aqui Colocar por aqui Nossa Colocar aqui embaixo Mesmo Zara Olha aqui Que mercedão top Tem uma aqui também Curizada lá da Rondônia também Tubarãozão de ouro aqui Lá da Rondônia Traz a madeira lá da Rondônia Aqui pro estado de São Paulo Inteiro né Como é que é teu nome É o Anderson Anderson Bombadão Isso aqui que é um peito De verdade Você dá doido Tá aqui Tá aqui erguendo A escaninha A escaninha do modelo novo É bom aqui o Sante despedida Perguendo ou não? Melhor que tem É né Bom né Servição bom Atendimento Atendimento Olha gostado O Roger é O Roger não tem o que falar dele Não tem o que falar Tudo eles aí Deus abençoe muito eles né Tudo, tudo eles aí Por isso que eles estão Hoje aí Sempre lotados Caminhão espalhado Pra todo lugar Pro atendimento deles né Atendimento Não Não tem nem o que falar né Não Você tá doido Servição nota 10 Nota 1000 Ô vinte Oi espera aí Ô Zata Que vai com essa família Que vem lá de Sorocaba Que virou passando Com o trezentão E eles vieram aqui Ó O pai e o filho Como é que é teu nome Roberto E o teu Periquitão 11 anos Olha o tamanho deles Que Deus abençoe muito vocês Amém Você também Um abraço pra todo mundo Que belo Pela humildade Rapaz Você tá doido É nóis É nóis Todo mundo junto Falou Deixa só Deixa só ali Ver o que eu dou Aí ó Você tá arrumado Bicho ou não Você tá doido Barão Você tá doido Barão Bicho ou não Bicho ou não Como é que é teu nome Que eu esqueci É o Márcio É o Márcio É o Márcio Osada Ele tem uma 608 Aquela 608 Belém Tem um canalzinho Tem um YouTube Vamos lá Vamos lá se inscrever No canal dele Como é que tá O teu canal Menino da Água 1 Menino da Água 1 Tá bom Osada Se inscreve lá No canal dele Se puder dar uma força Vamos lá Quem vai dar força É nóis Tá bom Tubarãozada É nóis É nóis É tá doido Vamos se inscrever Lá no canal dele Tá bom Tubarãozada Nossa Eu quero um tumbo Agora Eu quero um tumbo Agora aí Troco Eu tava olhando O carro Levei um tumbo Agora Mas dei um tumbo Nossa senhora Ô Tubarãozada Deixa eu falar um negócio Pra vocês aí Ó Olha aí Ó Eu espero que Eu espero que muitos entendam Tá ligado Porque assim ó Deixa eu falar pra vocês Daqui a pouco Já vou mostrar um Do Titanic Certo O que eu vou fazer com ele Eu Vocês sabem Que eu não enrolo muito Já falo logo Entendeu Pra vocês E daí Eu vou colocar ele no truque Truque Calceria Ah Eu sei que vocês queriam Caetinha 2x Eu sei Eu sei Eu tô fazendo isso aí Tô botando Tô botando Eu na verdade Eu tinha comprado ele Tinha comprado Porque vocês gostam Também dele Tudo Eu não De sorte Com o Titanic Eu não De sorte Eu fazia um dinheiro Bom Na caetinha A caetinha Pra quem Tenha puxada Senão não se lula Com caetinha Caetinha Só pra quem Tenha puxada Uma puxada certa Porque senão Tem dono de boxe Que não quer E eu Graças a Deus Nossa senhora Aparecida Eu trabalhei muito Com a minha caetinha Entendeu Porque daí Graças a Deus Nossa senhora Aparecida Eu me dou bem Com os carros de boxe Daí Puxava Vamos por Ia lá Pro JM Belo Horizonte Muito Sabe Ia Ia Nordeste Né O Nilson Lá da Igarache Sempre carregou Eu lá Com todos Onde que eu ia Graças a Deus Todo mundo Sempre carregava Eu com a caetinha Graças a Deus Nossa senhora Eu me dava Pedir bem Em relação De cargas Só que gente Não se enluta Com a caetinha Que é só Para quem Tem puxada Porque muitos Donos de boxe Não querem Carretinha Donos de boxe Anciada Porque é ruim Chegou tarde É ruim Para encostar Entendeu É ruim Para encostar Entendeu E Vamos por assim Muitos Donos de boxe Não querem Muitos Não é todo mundo Que carrega Na parte da batata Estou falando O resto Não posso falar Só estou falando Isso aí Na parte da batata Então não se enluta Com a caetinha Eu me di sorte Eu me di bem Com ela Deus Nossa senhora Percebe Me abençoou Muito Eu me di bem Em matéria De carga Com ela Andava Com a carga Dela Sempre Pau Dia e noite Mas assim Outra coisa Eu queria Dar-lhe muito Pau Nela Para um caminhão 2001 Que nem era O Titanic Caminhão 2001 Eu mexi Eu mexi demais Nela Vocês sabem Vocês me acompanharam Estourou muito o motor Um motor Está aí do outro Ela me deu muita dor de cabeça Ela me deu muita dor de cabeça Eu não di sorte Eu tomei duas vezes com ela Uma vez que era branco Depois eu tomei de novo Tomei a Belinha de novo Eu não di sorte com ela Eu di sorte com carga Eu fazia um dinheirinho bom com ela Fazia Só que daí também moria tudo Ela mói pneu virado Nossa senhora Ela mói um pneu Que você não está ainda Entendendo Ela mói 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 pneu lá para trás Que Deus perdoe Mói muito pneu O cara na correria E daí ó Agora vocês vão concordar comigo de novo Escutem Eu vou fazer o Titanic de novo Se eu botar na caetinha dois eixos né E daí assim ó Eu ia fazer o Titanic de novo Daí Eu estava vendo Que eu ia passar tudo de novo Que eu passei com ela Um motor atrás do outro Isso aquilo É um baguardo caminhão Um baguardo caminhão Um vorbo Vocês sabem que eu gosto muito do vorbo Qualquer um caminhão Abençoando a gente vai Pode ter certeza Que qualquer um Ah O que o Deus nos Senhor Aparecida Abençoar a gente Qualquer caminhão vai embora Certo Porque um vai embora Mas daí eu ia botar ela de novo Nossa Senhora Eu já estava vendo Que daí E motor Pode ir motor assim No truque também Só que eu não queira No truque Ela fica um caminhãozinho mais leve Um caminhãozinho melhor Porque levar mais no totó Né No totó que eu digo não é boa Leva mais no totó Tudo Nossa E daí Olha o exato E daí Eu já tinha me ideado Ela no Antes eu tinha me ideado Tá Mas daí o safadão Antes não dá uma volta E coisa O safadão falou também Por que não bota no truque Esse caminhão Não judia tanto E tudo Nós já temos um acordo Eu e meu irmão safadão E o seu latinho Não vamos carcar no truque Ela então Vamos carcar no truque Aí eu já tinha imaginado Ela Eu entrei Fez tudo E deu tudo certinho Aí O Júnior Vamos botar uma foto Do Júnior Lá de Meu amigão Lá de Lá do Rio Grande do Sul Certo Lá do Rio Grande do Sul Daí o Júnior Eu comentei com o Júnior Com o meu amigo Daí o Júnior Ah Veja aí cabelo Daí eu vou botar a foto Do Júnior Pra vocês saberem Quem que é Meu amigo Júnior Lá do Sul Daí ele falou Ele descobriu O tal de TR Luca TR Luca Ali no Ali no Curitiba Vai aparecer E também TR Luca Ele monta o caminhão Do jeito que vocês pedem Entendeu Ele monta o caminhão Do jeito que vocês pedem Aí vai aparecer O telefone dele Eu não sei quanto ele cobra Eu não sei ainda Eu não acertei com ele ainda Eu não acertei com ele ainda Eu nem pedi ainda Pra ver Mas não é Negócio caro Ele monta o caminhão Que vocês querem Entendeu Daí eu falei Aí esse Júnior Lá do Rio Grande do Sul Meu amigo Conseguei o telefone dele Não chamei lá Aí chamei o cara Muita gente boa O cara tem 40 e poucos anos O cara é sério O cara é sério Esse TR Luca Daí Foi uma monta Assim Assim Hoje eu tive calculado Um entreixo Tudo como eu vou fazer Eu vou fazer um entreixo Mais comprido Vou deixar mais Totoquinha Pra ele ficar bem E eu vou mostrar Pra vocês Como que Como que ele vai ficar Já vou mostrar pra vocês Mas vocês tem uma base Como que ele vai ficar Eu gostei muito E Eu sou morissoqueiro Na verdade Quando ele nasce Morissoqueiro Dizem que morre Eles só queiram Gente eu gosto né De um truquezinho Do coisa E eu vou mostrar pra vocês Já como é que vai ficar Já o Titanic Já mantei tudo Mais ou menos Tudo assim Mais ou menos Como vai ficar Tudo sabe Eu já encomendei Os tanques Os tanques Ah tem uma promoção Já bota lá Dos tanques paralelos Aqui também Tem uma promoção Dos tanques Tanques meu Lá paralelo Vou deixar o telefone Lá Pra não dizer Que ele tá dando Os tanques Tanques de plástico Zero Ele só fez Um negocinho de custo Só pra vocês Verem lá Os tanques Para quem quiser Tanque novo Lá Ele dá completinho Com cinta Com tudo lá E eu vou deixar O telefone dele aqui Mostrando os tanques paralelos Tá bom Só serviço A velhinha Ah deixa aqui A velhinha fica louca A velhinha não reclama De nada Tô brincando Não reclama de nada Vou botar vídeo Mas enfim Não Daí já encomendei Os dois tanques Quadrados Vou botar dois tanques Quadrados Tudo ali E Eu vou gostar Eu gostei Eu gostei Espero que vocês gostam Né Guixana Que nem eu falei Pra vocês Eu acho muito lindo Uma caetinha Nossa Eu sou apaixonado Nas caetinhas Sei louco Que nem as caetinhas Do Bruno Garcia Lá Olha só Qual é a mais linda Que é Nossa senhora Não tem para aí Fica lindo Fica diferente É top É top É top É top É top Só que daí Bah Eu não de sorte Eu não de sorte Eu não de sorte Eu Eu era meio louco Agora já mudei também um pouco Eu abusava demais Eu abusava demais Abusava demais Abusava demais Nas curvas Foi por isso que deu tanta cagada Porque a galera também Eu abusava demais Serra baixa Eu não respeitava muito Também Daí derretia todos os pneus Lá pra trás Cê tá doido Fácil assim Não foi fácil Não foi fácil Mas tá bom Mas eu já queria fazer isso aí Porque daí também Eu falei Ah vou fazer o Titanic Vai ser a mesma coisa Que o Titanic Que tinha né Daí eu falei Vou fazer Antes era Titanic de respeito Carretinha Carreteiro Tem que respeitar Daí agora vai ser O Titanic Versão Moriçoqueira Não tem o que fazer Tá bom Daí eu vou Mandar a velhinha Botar já Pra vocês Verem como é que vai ficar Vai ficar mais bem Desse jeito aí Deu Vou botar os dois Tancos quadrados Dois lados Tá benzando Serinha Soltinha Quero fazer Então não sabe Pra você Vai me abençoando Aí fazer dentro Perfeitinho né Titanic né E daí E vambora Lidando Não tem muito Não tem muito O que fazer É desse É desse jeito Minha mãe Tá bom Então Daí era isso aí Que eu queria falar Pra vocês Ah e daí Tem um Tem um Tem um negocinho Também Do Do negócio Do iPhone Tem uns númerozinhos Ainda que Muitos Tinha reservado A gente não sabia Como botar Em tantas horas A gente botei Uma pra 15 dias De reserva Daí também A gente não sabia Foi o primeiro Que fizemos E daí Muitos reservaram Mas daí Não compraram Então Uma foto Só alguns Números Daí Quem quiser Vai botar No link É no Instagram Isabela Vai ter o link Aqui pra ele saber A Isabela Deixa o link Se não Também entra No Instagram Lá Nossa Que é o Isabela Cabelo Batateira Tem 200 e poucos Seguidores E os restos É tudo falso Certo O resto É tudo falso Instagram A gente não tem Facebook Todo mundo Fica se passando Por mim Entendeu Exato Todo mundo Fica se passando Não sei por que Que os caras Fazem isso Então doido E mandando áudio O cara Bota os áudios Igual Eu mesmo Pra todo mundo Vai dar o erro Não adianta Mas é isso aí Então Tá bom Tô balançado De ouro Agora a Belinha Vai deixar aí O link Do iPhone Do celular E vai botar aí Titanic Pra vocês Verem como é Que vai ficar Tá bom Tô balançado De ouro Poder Nossa senhorinha Tudo de bom Bom domingo Pra todos vocês Tá bom Ah Ô gurizada Também vai estar O link O Portela Tá fazendo uma Ação Também Do invequinho dele Vai estar O link Na descrição Também Pode conferir Vai estar o link Na descrição Do Portela Da invequinho Do Portela E também Tem o Magrelo 330 Entra lá No canal Do Magrelo 330 Ele tá fazendo Lá um sorteio De um Costelete Dele mesmo Costelete 250 Pode entrar Lá no Magrelo 330 Lá Tá bom Tô balançado De ouro Com Deus Nossa senhorinha E tudo de bom Bom final de semana TITANIC 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 Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando, Araguaia logo ali Escapou a Araguanã e praia do Murici Foi do som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, bofoso da glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chapeauá, todo ano estão presentes Dance